Serrão, a gente está ouvindo vários alertas a respeito da PEC Furatetos, mas a impressão que dá é que não querem ouvir isso ou não querem discutir isso e querem acelerar o processo, porque o tempo é curto para você tomar uma decisão dessa, de esticar um orçamento dessa forma. Mas essa é a ferramenta que o futuro governo tem para começar a toda uma negociação e trabalhar esse capital político a seu favor, em função da resistência que vai enfrentar da maior bancada bolsonarista já eleita? É, talvez seja esse o começo de um grande teste de negociação política do governo Lula, a começar agora, com a capacidade urgente de Geraldo Alckmin de tentar dominar aí uma base aliada ainda rebelde e nada favorável ao próximo governo que vem por aí. O que vem, a próxima legislatura será ainda pior, a situação será mais complicada. Agora, é enorme a chance dessa PEC Furateto não passar. Até porque ela é um absurdo, porque ela fere o chamado teto de gastos, que foi uma grande conquista respeitada pelo governo Jair Bolsonaro, mesmo com os problemas de pandemia, de crise econômica, de seca, do que fosse. Isso foi respeitado e tem que ser mantido dentro do critério da racionalidade. Mais interessante seria que o próximo governo já chegasse agora sinalizando que vai cortar efetivamente gastos desnecessários. Só que isso para o PT não combina.